Eu quero educar sem bater, mas o meu marido não concorda ou a minha mãe acha que é uma besteira. Como fazer? Oi, meu nome é Ayesha, esse é o Manual da Infância e hoje eu quero conversar com você sobre o que fazer quando você quer educar sem bater, quando você quer educar sem violência, mas você mora ou convive com alguém que não concorda com isso, que acha uma besteira, que acha que tem que bater mesmo, que isso não vai funcionar. No vídeo de hoje é sobre isso que nós iremos tratar. A primeira coisa que eu preciso te falar, se você mora com alguém ou se você convive com alguém que não está concordando com você a respeito da educação da sua criança e essa pessoa tem algum papel fundamental na educação do seu filho, é que você precisa respeitar os limites dessa pessoa. Às vezes você quer educar o seu filho sem bater porque você já entendeu que esse vai ser o melhor para a sua família, porque você já entendeu que isso faz bem, porque você já entendeu que bater não vai levar você a lugar nenhum e ok, você passou pelo processo de entender isso, mas não necessariamente a sua mãe, a sua vizinha, a sua tia, o seu marido vivenciaram o mesmo processo. Então, se você tem em casa um marido que não concorda com isso e que acha que isso tudo é uma besteira, você tem que entender as limitações dele, os motivos dele. Muito possivelmente você também achou uma besteira um dia. Muito possivelmente você também não entendeu como aquilo funcionava. E você trilhou um caminho, você viveu um processo para mudar a sua mentalidade a respeito disso. A diferença que tem entre você e o seu marido é que ele ainda não vivenciou as mesmas experiências, é que ele ainda não teve os mesmos insights, é que ele ainda não entendeu os benefícios que isso pode trazer. Então, respeite a limitação da pessoa. Não adianta você ficar brava com a pessoa, não adianta você se sentir superior à pessoa, porque vocês só estão focando em coisas diferentes, olhando para coisas diferentes e vivenciando coisas diferentes. E tudo bem, porque cada um tem o seu tempo. E é possível que você eduque o seu filho sem bater apesar disso. A segunda coisa que você precisa saber para você conseguir educar sem violência, mesmo quando as outras pessoas estão discordando de você, é que a sua conduta só depende de você mesma. Não importa se o pai do seu filho não quer fazer dessa forma, não importa se a sua mãe acha errado, se a sua mãe acha isso tudo uma grande besteira. O que você vai fazer com o seu filho só depende de você. Então, você pode mudar a sua conduta, você pode mudar a sua educação apesar dos outros. Se os outros não querem fazer aquilo, isso é um problema deles. O seu problema é o que você vai fazer, é a forma que você vai agir. E você deve agir do jeito que você acredita ser melhor. E confiar nisso que você decidiu. Se você decidiu que vai parar de gritar com o seu filho, pare de gritar com ele, de verdade. Ah, mas o pai continua gritando. Ok, só que o pai você não controla, você só controla a si própria. Então, pare você de gritar com a criança. Faça você a transformação, dê você o primeiro passo. Porque é somente você que você consegue ter algum tipo de controle. A outra pessoa não. Tire o seu foco do outro e foque em você. O que é que você vai fazer para mudar a educação do seu filho? É necessário que você saiba que no momento em que você decidir que vai parar de gritar, que vai parar de bater, que vai parar de castigar, as coisas tendem a piorar antes delas de fato melhorarem. Por que que isso acontece? Vamos supor que o seu filho tenha 5 anos de idade. Durante 5 anos de idade, você gritou, você bateu, você castigou, você ameaçou. Então, tudo que o seu filho conhece, 100% da vida que o seu filho teve, é com essas condutas, é com essas abordagens. Se você muda da noite para o dia, e para a criança é da noite para o dia, você vai ter um processo. Mas a criança vai entender que é da noite para o dia. Quando você mudar o seu comportamento e simplesmente parar de gritar, a criança vai ficar assustada. Ela não vai entender o que está acontecendo. Ela não vai assimilar a mudança que está acontecendo logo de cara. Ela vai querer voltar para o padrão antigo, porque o padrão antigo é o que ela conhece. E por mais que seja ruim, é confortável. Quando nós conhecemos uma coisa, por pior que ela seja, a gente acaba se acostumando com aquilo. Aquilo entra para a nossa zona de conforto. Então, quando você mudar a educação do seu filho, antes de fato melhorar, vai tender a dar uma piorada. Porque a sua criança vai ficar meio perdida sem entender o que está acontecendo, por que você está falando diferente, por que você está agindo diferente. E até que a criança possa se ajustar e se alinhar com você de novo, entender o que você está fazendo, o que você está dizendo, demora alguns dias. Então, na primeira semana, nos primeiros 10 dias, você vai perceber que talvez o comportamento da criança fique até mais difícil. Primeiro, porque a criança não está entendendo o que está acontecendo. E segundo, porque se você está começando agora, você ainda não tem todas as habilidades que você precisa ter. E isso é normal. Eu não jogo vôlei, por exemplo. E se eu começar a jogar vôlei amanhã, eu não vou jogar igual uma profissional que já competiu e joga há 10 anos. O meu desempenho no vôlei vai ser, obviamente, menor do que o dela. Então, se você nunca educou sem bater, se você nunca utilizou as ferramentas nobres de educação, quando você começar, o seu desempenho não vai ser o mesmo que você vai ter dali a 3 meses, dali a 3 anos, dali a 3 décadas. Então, você precisa respeitar o seu tempo, o seu limite, a sua curva para aprender e aplicar aquilo, e o tempo da sua criança para que ela possa se ajustar e entender a mudança que está acontecendo. Essa piorada que tende a dar antes de melhorar não significa que vai dar errado, significa que as coisas estão se ajustando. É uma mudança na rotina, é uma mudança muito brusca na vida de vocês. Mas se você tomou a decisão, se você entende que esse é o melhor, se você quer de fato educar dessa forma, você tem que continuar. Porque essa é só uma fase, apesar de ser uma fase complicada, é só uma fase e ela vai passar. Eu costumo chamar esse período de porpério da educação. Por que porpério da educação? Porque quando o bebezinho nasce e a mãe pega aquele bebezinho no colo e leva o recém-nascido para casa, ela passa pelo porpério, que tem a ver com as mudanças de hormônio, e o bebezinho chora, e você ainda não tem as habilidades para trocar fralda, para dar banho num bebê, porque é tudo muito novo, é tudo muito frágil, o começo é muito incerto. E mesmo assim você continua, chega uma hora que você está trocando fralda com a facilidade do mundo no escuro, como se fizesse isso a vida inteira. Então você vai aprendendo a fazer. O processo de educar é muito parecido com isso. No início você vai passar pelo porpério da educação, que vai ser um processo mais difícil, mais lento, em que a criança vai reagir um pouco mal, o comportamento dela talvez dê uma piorada, você vai se sentir um pouco perdida porque você está só iniciando o processo, mas se você insistir em poucos dias, porque a adaptação é rápida, ela é até difícil, mas ela é rápida, é questão de uma semana, dez dias. Em poucos dias você já começa de fato a ver os resultados. Pode ser que na sua família o processo seja um pouco mais lento e demore um pouco mais? Pode. Assim como também pode ser que na sua família o processo seja muito mais rápido, e no terceiro dia o seu filho já esteja se comportando totalmente diferente. Aonde eu quero chegar com isso, é que se você decidiu que vai mudar a educação do seu filho, e você não tem apoio, você vai fazer isso sozinha, você vai precisar ser muito forte para passar por esse período do porpério da educação sozinha. Seria interessante que você passasse junto com outra ou outras pessoas para que te dessem apoio, para que vocês estivessem nisso juntos e pudessem compartilhar das dores e das alegrias? Sim, seria. Mas se você não tem com quem contar, você consegue sim fazer sozinha, vai ser um pouco mais difícil, vai ser um pouco mais complicado, mas você consegue. E se você tomou essa decisão, se é isso que você quer para a vida do seu filho, você precisa passar por esse período, sabendo que vocês irão sobreviver, sabendo que as coisas vão melhorar, e que você está tomando as melhores decisões que você pode, independente de você ter apoio ou não. Não é porque você não tem apoio, que você deveria deixar de tomar uma decisão tão importante, e tão benéfica para a vida inteira do teu filho. Porque educar o teu filho com princípios, com valores, sem violência, não significa somente fazer a criança de 5 anos obedecer. Significa fazer o adolescente de 15 anos ter noção de consequências, saber tomar decisões. Significa que o adulto de 25, 35 anos que o seu filho será, ele será bem desenvolvido, ele terá bons valores, ele terá uma boa base, porque você ofereceu isso para ele. A infância não é um momento que passa da vida. A infância, ela fica. E a gente leva as nossas dores, os nossos traumas, as nossas alegrias que nós vivemos na infância, principalmente na primeira infância dos 0 aos 7 anos, para o resto da vida. Existem muitos traumas, muitos bloqueios, muitas situações que as pessoas demoram anos para trabalhar em terapia, que aconteceram na infância. Então não é um momento que passa. E por mais que seja difícil, vale a pena, porque você está tratando do resto da vida inteira do seu filho, zelando pela felicidade dele, pela integridade emocional, física e psicológica, que aquele indivíduo vai ter para sempre. Outra coisa que você precisa fazer para conseguir educar o seu filho sem violência, mas também sem apoio das outras pessoas, é lembrar que a palavra ensina, mas que o exemplo arrasta. Então se você é casada, casado, enfim, e você mora com uma pessoa, o seu filho tem um pai, uma mãe, ou o que for, uma avó, uma tia, que não concordam com esse modelo de educação, mas você quer implantar esse modelo mesmo assim, você precisa lembrar que as suas atitudes, a forma que você vai fazer isso, tem muito mais valor, do que a forma que você fala disso. Não adianta você ficar na cabeça do seu marido, da sua esposa, dizendo, ah, bater não pode, bater errado, bater faz mal. Você sabe disso, você já internalizou isso, então mude a sua conduta, para que através do seu exemplo, a pessoa entenda do que você está falando. Porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Não adianta você querer que o seu filho coma brócolis, se você não come brócolis nunca. Se o brócolis não estiver presente no seu prato, na sua mesa de jantar, o seu filho não vai aprender a gostar disso. Não adianta você querer que o teu marido pare de bater no seu filho, se você continua batendo. O momento em que você parar de bater, tomar essa decisão e fizer a mudança em você, você vai passar esse exemplo para frente. As outras pessoas vão te olhar e falar, ok, a conduta dela é diferente. E na medida em que você tiver resultados com a sua criança, aí sim a pessoa vai valorizar o processo que você tem. Aí sim a pessoa vai valorizar isso que você está fazendo. Porque se hoje você bate, o seu marido bate também. Aí você decide que é parar de bater, mas ele acha uma besteira. Se mesmo assim você fizer, conforme a sua criança for melhorando o comportamento dela, conforme você for recolhendo os frutos da educação não violenta, o seu marido vai observar, ele vai perceber que você não precisa bater para fazer a criança obedecer. E ele vai entender que aquilo tem fundamento, que aquilo funciona. E a partir disso, a partir desse exemplo, muito possivelmente, ele começa a ser contagiado por isso. E quando você menos esperar, ele vai ter parado de bater também. Porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, se você quer convencer alguém a parar de bater no seu filho, porque você divide a educação da sua criança com essa pessoa, antes de convencer a outra pessoa, você tem que ter feito isso. Antes de convencer a outra pessoa, você tem que ter convencido a si próprio, você tem que ter de fato mudado a sua conduta, para que a outra pessoa possa receber esse exemplo de você. Um detalhe importante para lembrar a respeito disso, é que se você começa a educar do jeito A, e o pai da criança, a mãe da criança, está educando do jeito B, o que vai acontecer é que a criança vai entender que as duas pessoas são diferentes, que as duas pessoas falam diferentes, as duas pessoas agem diferente. E a criança vai começar a contextualizar. Isso acontece com todas as crianças, por exemplo, que são filhas de pais separados. Eu fui uma criança filha de pais separados. Eu tinha a casa da minha mãe, e eu tinha a casa do meu pai, que também era a casa da minha avó paterna. Na casa do meu pai, eu podia fazer o que eu quisesse, porque a minha avó paterna era extremamente permissiva, inclusive de um jeito ruim, de um jeito que até hoje eu colho os frutos negativos disso. A educação permissiva não é boa de maneira nenhuma, mas quando eu era criança, eu não tinha consciência disso, então eu adorava, porque a minha avó deixava fazer tudo o que eu quisesse. Quando eu estava na casa da minha avó, eu podia comer tranqueiras o dia inteiro, eu podia brincar com o que eu quisesse, eu podia fazer o que eu quisesse. Óbvio que isso não fazia bem para a minha saúde, mas a minha avó não entendia isso, e enfim, por motivos maiores, aconteceu dessa forma. Quando eu estava na casa da minha mãe, as regras já eram outras. Eu tinha dia, horário, momento para comer doze. Eu comia frutas, eu comia legumes, a minha alimentação era diferente, e eu sabia contextualizar. Eu era uma criança que quando eu estava em uma casa, me alimentava de um jeito, e quando estava em outra casa, me alimentava do outro. Isso começou da noite para o dia? Não, houve um período de adaptação em que eu precisei entender que com a minha mãe é assim, com a minha avó é assado, mas depois de um certo tempo, eu era criança, pequena, dois, três, quatro anos, eu conseguia contextualizar as situações, e a forma que eu me comportava em uma casa era totalmente diferente da forma que eu me comportava em outra. Então, se você mudar a forma que você educa o seu filho, e o pai do seu filho não mudar, continuar na mesma, vai chegar um momento em que a criança vai saber contextualizar. Ela vai saber como se comportar com você, e ela vai saber como se comportar com o pai, o que fazer. Provavelmente, o que vai acontecer é que com você a criança vai se comportar muito mais e ser mais obediente, porque a forma que você está educando é propícia para que isso aconteça. E na contramão, a criança vai tender a gritar muito mais, a chorar muito mais, quando estiver com a outra pessoa que não educa dessa maneira. Então, você vai começar a perceber que a reação da criança também será diferente. e talvez comece a existir algum tipo de preferência. Eu falo isso de experiência própria que eu vivi quando eu era criança. Eu amava ficar na casa da minha avó, eu amava, porque eu podia fazer tudo o que eu quisesse, mas eu também gostava e eu queria estar na presença da minha mãe. E eu escolhia estar com a minha mãe, porque apesar da minha mãe ser mais chata, no sentido de que ela tinha muito mais regras, ela era mais rígida, muito mais rígida perto da minha avó que deixava fazer tudo, a forma que a minha mãe me tratava e a forma que eu me sentia amada e protegida com ela era totalmente diferente de como eu sentia com a minha avó. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui fazendo uma clara preferência entre as partes, minha mãe e meu pai. Eu falo muito da minha avó porque a casa dele também era a casa dela. E chegou no momento da minha infância, ali com uns 10 anos, que eu simplesmente não ia mais para a casa do meu pai porque eu não queria ir. E eu falava, não vou, não quero ir e eu não ia porque a minha mãe não me forçava, meu pai ficava chateado, mas eu era criança se eu não queria ir, eu não ia. Eu preferia estar com a minha mãe, mesmo meu pai sendo mais liberal porque a forma que a minha mãe conversava comigo e que eu me sentia amada e tratada era superior às coisas que eu podia fazer ou não na casa da minha avó. Então, quando existe essa diferença muito brusca no modelo da educação, na medida em que a criança cresce, ela tende a se inclinar mais para um lado ou a se inclinar mais para um outro. Ela tende a ficar mais próxima de um ou a mais próximo do outro. E isso não é o mundo ideal, não é o perfeito, mas é o que acontece em muitas famílias, é o que aconteceu comigo, é o que acontece atualmente com o meu irmão, que também é filho de pais separados, ele é filho de outro pai, não do meu, mas da mesma mãe que a minha. Então, isso acontece dentro desses contextos em que eu estou falando de pais separados, mas pode acontecer dentro da mesma casa. Não necessariamente você precisa separar do pai do seu filho para que isso aconteça. você vai perceber, à medida em que você escolher educar diferente, que a criança vai começar a se adequar nisso e depois que ela estiver adequada, ela vai começar a fazer preferência para um dos lados. E quando você educa sem violência, há tendência que a criança prefira essa pessoa, porque ela vai se sentir muito mais amada. É óbvio que se você não bate no seu filho e trata ele com respeito, ele vai preferir estar com você do que com a outra pessoa que está gritando e batendo e não respeita a sua criança. E isso também, apesar de ser uma coisa ruim quando não bem conduzida, serve como exemplo para mostrar para a outra parte que o que você está fazendo tem resultado. Quando você educa sem violência e o seu filho começa a se inclinar para o seu lado e a outra pessoa percebe que você está tendo resultados com isso, a chance de que ela também mude a postura dela e que ela entenda e que ela comece a valorizar isso são muito maiores do que se você simplesmente não parar de bater porque o outro também não quer parar de fazê-lo. Entende o que eu quis dizer? Você precisa ser para o seu filho um adulto admirável e você precisa construir com a sua criança uma relação admirável. Você precisa construir com a sua criança uma relação de conexão para que o seu filho confie em você e tenha prazer em te obedecer. Porque quando você faz isso, quando você escolhe que você vai educar com os recursos nobres de educação e você ganha a confiança dessa criança, você automaticamente também vai ter a obediência dessa criança. e a maior parte das pessoas que não querem parar de bater elas não querem parar de bater porque elas têm medo de que a criança não vá obedecer. Ela tem medo de que a criança não vá aprender limites ela tem medo de que a criança não vá aprender princípios. Mas se você mostrar que é possível educar que a criança obedece que os valores estão ali que os princípios estão presentes ali e que o tapa não precisa ser presente essa outra pessoa começa a entender que aquele mundo existe. É muito difícil para quem nunca ouviu falar disso para quem não conhece isso para quem sequer pensa na possibilidade disso existir confiar que se ele parar de gritar se ele parar de bater a criança vai continuar obedecendo porque para quem não conhece para quem é completamente leigo no assunto a sensação que passa é se eu não fizer isso o meu filho não vai me respeitar o meu filho não vai ter medo de mim o meu filho não vai conseguir seguir as orientações que eu estou dando. Essa é uma premissa falsa e isso na prática não acontece. Eu já expliquei por lá mais bem em diversos vídeos o porquê que isso não existe. Educação punitiva educação violenta educação autoritária gera crianças violentas geram crianças mentirosas geram adolescentes que fazem as coisas escondidas enquanto a educação sem violência educação pautada no afeto no respeito e nos recursos nobres de educação geram crianças que sabem fazer escolhas crianças com noção de consequência crianças que de fato se desenvolvem de um jeito muito mais positivo porque quando a gente fala de parar de bater na criança eu não estou dizendo que vai deixar a criança fazer o que ela quiser nós vamos tirar o bater e substituir por várias outras ferramentas que são muito melhores do que a violência nós vamos tirar o gritar e substituir por muitas outras ferramentas que são melhores do que essa inclusive eu tenho um ebook gratuito com 16 ferramentas práticas para conseguir resolver o mau comportamento da criança sem precisar bater nela então não é só batendo que corrige não é só batendo que educa existem outras ferramentas que talvez você não conheça ainda mas você tem a oportunidade de conhecer que vão funcionar extremamente bem e que vão fazer com que você não precise bater no seu filho então às vezes o pai, a avó, a tia não querem trocar o modelo de educação porque estão com medo que essa educação diferente essa educação inovadora não vá de fato preparar a criança para a vida e esse medo é normal esse medo é entendido esse medo é cabível sabendo que essa pessoa é uma leiga no assunto e que ela não conhece é muito difícil para uma pessoa que não conhece recurso nenhum de educação imaginar que se ela parar de bater a criança vai obedecer você só consegue ter essa noção você só consegue acreditar nisso quando você tem os recursos de educação quando você entende como isso funciona então se o seu marido se a sua mãe não sabe que isso existe não sabe que esses recursos existem que eles funcionam e como que eles funcionam essa pessoa vai ter muito mais receio muito mais medo de desapegar da educação tradicional para investir numa educação nova mas não menos importante você precisa se importar menos com o que os outros estão dizendo com a opinião das outras pessoas não importa se as outras pessoas concordam com você ou não não importa se as outras pessoas vão fazer junto com você ou não o que você vai fazer pelo seu filho é só você que controla e é injusto que você deixe de ser para o seu filho um adulto admirável é injusto que você deixe de fazer pelo seu filho o que ele merece o que ele precisa só porque outras pessoas não concordam com isso então você tem que nadar contra a maré nesse começo porque esse modelo de educação as coisas que eu proponho nos meus vídeos no meu ebook nas minhas lives eles são são padrões de educação que não são difundidos na sociedade esse não é o modelo comum de educação a maior parte das pessoas para educar bate, grita, ameaça e está tudo certo então isso que eu estou propondo são poucas as pessoas de fato que aplicam quem aplica vê resultado sabe que funciona mas são poucas as pessoas que aplicam porque na nossa sociedade entende-se que criança para educar tem que apanhar tem que ficar de castigo e etc não é bem assim e é isso que eu ensino com o meu conteúdo mas nem todo mundo tem acesso ao meu conteúdo ou de outra pessoa que ensine coisas similares que passe recursos nobres de educação então você precisa saber que a escolha que você está fazendo hoje que isso que você está fazendo esse passo que você está dando não é o passo mais comum não é a coisa que todas as pessoas estão fazendo você está andando contra a maré você está saindo da caixa e você está fazendo uma coisa diferente uma coisa inovadora que a maior parte das outras pessoas não estão fazendo e talvez você fique com medo no meio do processo porque você não tem o apoio de ninguém ou porque as outras pessoas não concordam mas é injusto com o seu filho que você deixe de oferecer isso para ele porque você tem medo e você se importa demais com a opinião dos outros então para de se importar um pouquinho com a opinião dos outros foca no que é importante para a sua criança foca no que é importante para a sua família e faz se você acredita nisso se você vê fundamento nisso se você entende o que eu estou falando se você consegue visualizar a imensidão disso e as possibilidades que existem nisso faz e faz sem medo mesmo que os outros não concordem você não precisa dos outros para de fato fazer eu sei que fazer sem aprovação dos outros sem aprovação externa é ruim e seria muito melhor que todo mundo concordasse com você mas não é assim que funciona na sociedade hoje enquanto as pessoas não fizerem de fato movimento para mudar a gente não vai conseguir num ponto em que todo mundo esteja visualizando os benefícios disso e comece a aplicar isso de fato então agora o que isso está nascendo o que isso está começando são poucas pessoas fazendo e você pode e deve estar entre elas então vai e vai sem medo para de se importar demais com a opinião dos outros porque isso não vai educar o seu filho porque isso não vai pagar suas contas e porque lá na frente você vai se arrepender de não ter feito algo que você acreditava então vai e faz eduque sem violência mude os seus padrões de educação aprenda novas ferramentas porque isso só vai te trazer benefício independente do que os outros falam você não precisa da aprovação dos outros você não precisa da opinião dos outros para fazer pelo seu filho aquilo que ele merece eu espero ter te ajudado nesse vídeo eu espero ter esclarecido algumas dúvidas para você se ficou alguma questão você me deixa nos comentários eu volto para gravar sobre isso até o próximo vídeo um grande beijo e tchau 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 tchau